Lá governando na vela ferida Lá está nesse vai Meu filho Tem 24 anos Tem 4, 24, 4 mulheres perigas 4, 24, 4 mulheres perigas Ele namorou hoje Já se juntou hoje É muito ruim É desta namoração de criança Vai na pessoa boa Vai na pessoa boa Vai pular É obrigado Não vai pular agora Ela não conhecia ele Não conhecia A comida A confiança A moradia A vida está assim Já não tem dinheiro de nada Fecha a rola comigo Pular para encerrar Fecha a rola Vou dar um pulado para encerrar Eu pensei que ele ia sumir com o dao do menino Do poste dele Por isso que o menino tirou É bordo É bordo né Deixa eu ver se o menino é bordo 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 Obrigado Quando eu pular até encerrado Mais uma vez Deus abençoe todos Quem pegou a comanda Não toma banho na água fria Que ela quente Ou é a caloria Você ouviu os indignos Me achou no sítio Viu Sabe quanto o indivíduo Tem uma barraca aqui Olha Pula rapaz Aqui é o Cabo 10 Olha eu vim aqui por 5 reais Vim por 5 gols Vim por 5 gols Com a bola Até corceiro O outro tava com o corceiro do caralho aqui Olha o teu filho aqui Olha Só sobrou Quem sabe